Depois dessa brilhante participação, está na vez dos nossos para-atletas entrarem em ação. Os Jogos para Pan-Americanos começam na sexta-feira. Quem conta pra gente é a Fernanda Villasboas. Ele tem apenas três anos no esporte e já é um forte nome no time de rugby em cadeira de rodas. Atacante da seleção brasileira coleciona no currículo uma passagem pelos Jogos do Rio e dois títulos consecutivos de melhor atleta do ano. Júlio Braz vai para o primeiro para-pan com a missão de ajudar o Brasil a conquistar uma medalha inédita na competição. Na última edição em Toronto, o time bateu na trave e ficou com o quarto lugar. Preparando fisicamente, mentalmente, muito forte para que não venha acontecer o que aconteceu em 2015, mas tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo em quadra e a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é a medalha para o Brasil e vamos ver, né? De repente a gente consegue até uma coisa melhor, que é o ouro e a classificação direto para Tóquio 2020. Após uma temporada nos Estados Unidos, Júlio está ainda mais confiante com o preparo físico e o coração acelerado. A ansiedade é mil e quando coloquei o uniforme pela primeira vez, aí parece que aumentou a ansiedade. Está faltando pouco para a gente estar embarcando e com certeza todos nós estamos muito ansiosos para esse momento. O Júlio é um dos 35 atletas do estado do Rio de Janeiro que irão representar o Brasil nos Jogos de Lima. O país terá uma delegação recorde. São 337 competidores que esperam repetir o feito histórico conquistado nos Jogos de Toronto. Para superar a melhor campanha de todos os tempos com 257 medalhas, sendo 109 douradas, os brasileiros estão focados. Antes do embarque para o Peru, centenas de atletas concentrados no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo realizam os últimos ajustes. Onde os atletas de modalidades individuais tentam fazer suas correções técnicas e fazer o que a gente chama de lapidação final para os Jogos. E para os esportes coletivos é aquele momento de a gente acertar os detalhes técnicos e táticos da equipe para que eles possam desempenhar o melhor possível nos Jogos. Entre novatos e experientes, o Brasil está representado por nomes como o multimedalista Daniel Dias. Na quarta edição em que participa vai disputar sete provas e quem sabe somar mais medalhas de ouro às 27 já conquistadas em Parapanes. Eu vejo que eu conquistei muitas coisas, é verdade, mas a motivação é sempre estar dando o melhor, sempre estar evoluindo. A cada mergulho, todo dia nos treinos, diariamente eu busco ser um atleta melhor, uma pessoa melhor. E essa é a motivação, de chegar lá e dar o melhor e sentir aquele friozinho na barriga de novo, poder estar lá com grandes amigos que a natação me deu, poder viver esse momento, poder representar esse país é uma alegria, é uma honra. Legenda Adriana Zanotto